Eu sou Tomazina. Esta história é a meu respeito. Como gata, eu me fiz sozinha. E é nesta casa que moro com a família Mactui. Que eu adotei logo assim que eles chegaram. Logo de saída, eles me chamaram de Tomaz. Mas quando eles me conheceram melhor, mudaram o meu nome para Tomazina. Os humanos são engraçados nisso. E se os Mactui são uma família infeliz, isto se deve somente a mim. Eu fiz deles o que são hoje. Embora tivesse que ser essa afinidade. Invernock, na Escócia. Em 1912. Este é o Sr. Andrew Mactui. Do ponto de vista de uma gata, mesmo antes de ser assassinada, ele era um homem muito difícil. Podem crer. A esposa dele tinha morrido algum tempo antes de ele vir para cá. Portanto, havia apenas ele, Sra. Mackenzie, sua governanta, e Mary, sua filhinha. Eu me mudei alguns dias depois deles chegarem. E, em geral, eu me dava muito bem com eles. Embora mais por causa de Mary Mactui. Ela deu valor às minhas qualidades muito especiais desde o início. E, em geral, eu tinha que aturar esse tipo de coisa todo dia. Não era fácil ser tratada como uma bonequinha. E ter que usar vestido longo e toca também. Tudo o que aconteceu comigo deste momento em diante... Deveu-se, de certo modo, a um Sardine e o seu cão. Aqui estão eles agora. Thomas e Bruce. Bom dia, Thomas. Bom dia, Mary. Diga bom dia para Thomas e Bruce e Thomasina. Bom dia, Thomasina.